Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E mano, joguei uma partida muito da hora no modo esquadrão, ficou uma partida muito frenética Mas mano, é o seguinte, essa partida deu alguns problemas na gravação E ficou meio que atrasando o áudio algumas horas aí no vídeo Eu tentei arrumar o máximo possível, mas mesmo assim ficou meio bugado as vezes Então já peço desculpas, principalmente aí no início do vídeo Vocês vão perceber que dá umas travadas de FPS e também o áudio ficou um pouquinho atrasado Mas ao longo do vídeo aí vai melhorando e depois no final já tá tudo ok, beleza? Mas é isso mano, aproveitem o vídeo aí que foi uma partida muito boa E é isso manos, e falou Tá, tem uns 4 esquadrão aqui Cipar mais Nossa, tem muito negro velho Acho que tem nós e mais uns 3 É só assim, isso aí Tô de boa, tô de boa Ah não Uma arma, please Nossa, o Henrique já matou um, mano, tá bravo Cara, embrasado, né? Tá, eu tô sem Riff Tô sem Riff, mano, GG Tem um cara aqui, mano, quem é que quebrou? Sou eu, sou eu, sou eu Fia Ó, tem um baú aqui Tem aqui, tem a caveira de praxe aqui Calma aí Pô, a cara não Quatro Calma aí, tem um baú aqui, mano, eu não sei onde é que fica a baú aqui, velho Deve ser Ó, não sabia desse lugar Também não Também não sabia que tinha baú aqui Ficaram aqui comigo, Watt Nossa, tem cara aqui em cima, mano Sim Foi um? Cara, olha, velho O cara morreu Me ajuda a via a tona, eu ficaria Meu Deus Tô tudo dentro da casa, Richard, tudo dentro da casa Nossa Senhora, eu matei quantos? Cara, velho, muito ruim Puta que pariu, mano, fodeu Calma, a gente tamo indo Vai lá, vai lá ajudar Meu Deus Ah, mano, aí fodeu Ó, eu sou muito ruim, velho Vai me pegar as caritas, tá, né? Tá matando... Ah Tá ali, tá ali Tira já Foi? Tem... Tem, tá aí embaixo, subiu Nice Um cara matou um... Não, cara Wtf Tem mais um Tá lá no... Onde? Onde? Ah, sei lá Munição, mano Checoando, cara Foi isso aí Ô, louco, quantas skills, velho? 15 Abra uma porta aí pra mim Cadê? Pera aí Cadê ele, velho? Abre pra ele ali Abre a porta pra ele ali Cadê ele, mano? Nossa, velho Nossa, velho Não vai dar pai Heela ele primeiro, rápido, rápido, rápido Calma, mano, ele não vai morrer Olha o HP dele Tá louco? Tinha quantos esquadrão aqui, mano? Tinha uns três, eu acho Juntos com nós Ai, eu preciso de bandagem, mano Correndo Cara, deve ter metriche lá na casa lá, lá atrás, mano Olha isso Tô com 39 Pega um pouco aqui Caralho É lá no morro, lá no morro É lá no morro Vamo lá? Quer rushar nos caras? Loucamente? Não é isso? Sei lá Se vocês quiserem Tô esperando 3 3 3,15 Sim Vou subir aqui no lado Nossa, quase me acertaram, velho Tô atirando, velho Tô atirando em G, velho? Toma 75 de dano, tá sem shield Mano Ai mano, olha essa escada bugada, velho Nossa Foi um Falta mais dois Hum Tem um cara aqui embaixo, né? Tá na moita Tá na moita, na moita Tá atrás de mim, mano Nossa Peraí, vai no... Nossa Caralho Que moita o cara tava, velho Tava numa moita ali atrás Mocadaço Quer um cara Peraí Oh, tu tem embandagem hein, mano? Dei, eu tô o cara fica me cagando toda hora mano vai tomar teu cu namorar velho o vagabes pega aqui ó cadê tu cadê tu pra você ah valeu eu consigo consigo tô com bandagem aqui tá ali tá ali aonde embaixo embaixo da escada aí tu me deixa embaixo da escada mano tá e morreu o cara ali mano aqui ó carinha assim ó cara na prisão na prisão que se vai precisar eu fui espere aí espere aí to in Boa. Cadê o resto? Eu não sei. Ah, tu fez porta aqui. Primeira vida. Bandagem, eu preciso de bandagem. Tem bandagem aqui, mano. Tem nego que subiram no... Um nove e cinco. Um nove e cinco. Tinha nego lá numa casa que eu tinha visto antes. Só pra mim pessoa? Ah, tá pra mim pra mim. É, era. Caramba. Obrigado. Onde? Não, nada. Tô atirando aqui só pra assustar. Boa técnica. Pô, eu tenho... Deixa eu ver. Ah, não tenho fogueira, mano. Também não. Não tenho fogueira. Mano, tinha visto nego numa casinha, né? Eu tenho, eu tenho madeira aqui. 180 madeira. Vem aqui. Destrupar 200. Onde? Peguei. Jopei aqui. Vai da montanha. Obrigado. Ai, caralho. Tô tapa de... Nossa, tem umas construção local. Nossa, eu e nós. Tem material sobrando aí. Aonde aí, tio? Malufando, malufando. Aonde, onde? É aqui? Boaram lá, mano. Eu e o senhor se morra aqui. Sacode, sacode. Tô indo, tô indo. Pera aí, velho. Tem um jump aqui, acho. Pera aí, velho. Tu tá bem na frente aí. É. Tem um jump aí? Tá aqui. Tô louco. Tava aqui mesmo, tipo. Ah, aqui um jumps. Ah lá, tá lá no... Olha a prisão como é que tá de escada. O cara gostou de brincar aí. Tô vendo. Acho que lá em... Nossa, olha a prisão, mano. Cê é louco. Olha lá, tô vendo. Lá em 300. Tem lá em... Tô lá. Olha esse tiro. Ah, o cara fez parede. Lá é ele, né? Vou fazer minha base aqui, mano. É um goi lá que a gente tá vendo. Tá, os caras tão lá fora da safe, mano. O cara lá. Ô, deixa eles. Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir. Ô, protege esse jump aí. É. Na real não serve muito jump. Agora. Os caras vão ter que vir mesmo. Eles são lá em 300, mano. Ó, tão lá, tão lá. O cara costa que tem mais um esquadrão, hein. Acertei um. Acertei um. Boa. Tão voando, tão voando. Ó, eles também... Eles tão indo com um jump próximo de vocês. Sim, sim. Eu acertei um... Um no ar. Acertei duas vezes um no ar. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tem um lá no drop. Tem um no drop. Tem um no drop. Tem um no drop. Tem um no drop. Não sei nem como, mas matei. Mataram? Não, acho que é um. Tem um no drop. Ah, bom. Tem um lá atrás do outro drop. Ah, tomou, tomou. Tem um no drop. Tá meado aqui lá, tá meado. Tá meado. Tá lá no fundão. Cadê, mano? Outro drop Boa Tem mais 3, 3x3 Muito obrigado Eu volto para a prisão Acho que estou aqui Foi 2 Foi Os caras tudo parados ali Eu sabia que eles iam estar aí GG